Good afternoon, quinto ano. Good afternoon. Bom dia, good afternoon. Odoo. Odoo sai estourado agora. Desculpa. Boa tarde, Pronti. Boa tarde, Tamiris. Hello, good afternoon. Ai, que foto fofinha, Ana Beatriz. Deixa eu ver quem chegou. Para anotar os names. Oi, Kevin. Oi, Kevin. Beleza. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Rafael, Lucas, Isadora, Gustavo. Deixa eu só anotar os nomes, porque quem não veio, eu vou ter que... A gente vai mandar o link. Gustavo, Ana Beatriz, Sara, Valdênia, Ana Júlia, Ana Lucie, Rebeca, Júlia, Kevin, Sara, Laura, Isabela e... Maria Cecília, que eu queria falar Melissa. Porque a foto de vocês duas, eu olho assim e penso no nome. Isabela, eu falei seu nome. Olha o povo começando no chat. É isso que eu tô vendo. Tudo bem, Tietchan? Tudo bom? Tudo bom? E aí, Cauã, boa tarde? Tietchan, eu tenho duas pessoas na sala hoje. Oi? Bem que eu não sei se você tá perto do... Tietchan, manda o link da prova. Eu vou mandar, Cauã. Espera um pouquinho. Calma. Eu acho. Oi, Laura. Ela já não tá aqui, né? Não, ela tá aqui, ela tá aqui. Hoje tem muita gente por causa da prova. Só por isso. Inclusive você, né, Rafael? Então vamos. Respeita. Respeita. Então vamos, quinto ano. Eu vou esperar mais dois minutos. Eu estou chateada. Sabe a Millie que eu te falei? A menina lá. É. Ela cancelou a conta dela. A conta dela não existe mais. Que sacanagem. Por quê? Porque o menino lá chamou ela de homofóbica. Eu tô assim... Eu não faço ideia do que é isso. Mas eu tô pra esganar esse menino. Eu sei. Mano, o povo... Eu acho que tem um probleminha. Você acha? Eu tenho certeza. Millie que caiu do cavalo. A Isadora. A Ana Júlia. Peraí, gente. Eu acho que não é essa. Ou é? Eu não sei. Não sei. A Luna falou que é a Isadora. Ana Nussi, Rebeca. Tato. Júlia Moreira. E outra coisa que eu tô pra esganar também são esses penilongos aqui da minha casa. Esses daí você pode mesmo. Kevin. Maria Cecília. Tô bem aqui. Tá. Tô anotando os nomes. Isabela. Laura. Já anotei Laura. Já anotei Laura. Sara. Cauã. Beatriz. Tá. Eu tô esperando dar mais um minuto. Sabe por quê? Porque aí entra todo mundo e eu não tenho que ficar explicando a mesma coisa 500 vezes. Verdade. Mas eu já vou colocar o link. Viu, Cauã? É só esperar um pouquinho que a professora sabe a ordem que vai fazer as coisas. Vamos lá. Você tá perto do espelho aí, Ana Júlia? Tá? Eu tô aqui. Ele tá aí. Teve um dia que minha mãe tirou uma foto eu fazendo aula. Aí ficou parecendo que eu tinha uma irmã gêmea, gente. É porque você pegou um espelho. Foi igual eu aquele dia. Que achei que você tinha alguém aí que você tava numa parede. Então vamos lá, gente. Eu vou passar pela prova, explicar as questões. Porque aí não vai ter dúvida. Todo mundo que terminou de fazer pode sair. Só confere comigo se a prova chegou antes de sair. Tá? Porque como a internet pode dar algum bizio, alguma coisa. Mas a nota vai chegar na hora. Então fez, enviou, vai chegar a nota. E vocês vão saber que chegou a prova pra vocês. Chegou a nota pra vocês. Então eu escolhi ela pra provinha de vocês. Vocês vão entrar aqui. Deixa eu só arredar esse negócio. Vocês vão entrar. E vai ser essa tela. Vocês vão fazer igual vocês sempre fazem. Colocar o nome e o turno. Kawan e Ana Lucy. Por favor, vocês são da manhã. A lista de vocês, o nome de vocês está na manhã. Então vocês vão marcar morning. Todo o restante vai marcar afternoon. Tá? O nome. Coloca o nome completo. Vocês têm mania de pôr um nome só. Às vezes confunde com o pessoal da manhã. Então, por favor. Kevin Ethan tá ótimo. Porque não tem outro Kevin Ethan. Davi que chegou agora. Agora, Davi, boa tarde. Eu tô repassando as questões da prova pra poder colocar o link. Você que chama Davi. Boa tarde. Que tem três Davi, você vai colocar. Davi Lisboa, bonitinho. Tá bom? E você também, Davi. Você vai colocar o turno da manhã. Aqui, ó. Morning. Porque o seu nome tá na lista da manhã. Você, o Kawan e a Ana Lucy. O restante vai colocar o turno. Tá? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Texto. Texto tá aqui. A fotinho tá ali. Coloquei aqui um vocabulário pro texto. E aí, vocês vão responder questões. Um, dois, três, quatro e cinco. Questão seis. Professora, o que que são mythical beasts? Era o tema do nosso capítulo. Tá? E tá liberado a consulta. Então, é só olhar. Aí, vocês vão perceber o seguinte. A turma da manhã ficou assim. Professor, a questão seis é igual a questão sete. Não. A questão seis tem as figuras iguais as da questão sete. Mas são perguntas diferentes, ó. São perguntas diferentes. Porque são características diferentes de cada pergunta. Tá? Luna e Fábio que chegaram agora. Prestem atenção. Questão seis e sete tem as mesmas figuras. Mas são perguntas diferentes. Então, cada um, você vai marcar uma opção diferente. Depois vem a questão oito e nove. Que vocês vão ter que observar a figura aqui. Essa daqui tem a ver com o comparativo. Que a gente aprendeu e vocês têm a matéria no caderno. A questão dez também. E aí, a questão onze e doze. Vocês vão ver que tem a ver com os instrumentos. Acabou? Envia. Confere comigo, professora. Chegou? Chegou. Pode sair. Tá liberado. E a gente continua na quarta-feira. Quem for continuar. Tá? O cartão de Natal eu vou fazer com vocês no dia onze. Então, se tiver alguém aí ainda. Quiser fazer o cartão. No dia onze eu vou ensinar a fazer o cartão de Natal. E eu vou colocar o material que a gente vai usar no Clip Escola. Professor, vou mutar. Então, quem quiser fazer dia onze, vamos fazer o cartão e vamos continuar com o livro até o dia que der. Tá, que o livro, eu acho que a gente não vai terminar tudo, não. Mas vamos fazer o máximo que puder. Ó, Duno. Ó, tá merecendo. O link está no chat agora. Podem começar. Professor, a nota vai... Vai sair na hora. Professor, a nota vai sair na hora? Vai sair na hora. Vou silenciar aqui, tá, teacher? Ok. Vai lá. Boa prova. Vai, teacher. Vou silenciar. Peter, afternoon é tarde, né? Isso, o seu é afternoon. Eu sempre confundo, pelo amor de Deus. Isadora, é só você pensar assim, ó. Manhã, morning. M e M. Tá? Manhã, morning. E aí, o outro é a tarde. Tá faltando só a Giovana, né? Tá faltando só a Giovana, né? Gustavo tá aí, não tá, Gustavo? Tá. É, tô faltando só a Giovana mesmo. Professora, pode remandar um link pra mim, por favor? Porque o Otávio te traiu. Tá, deixa eu colocar aqui. Peraí, Maria Cicê. Pronto. Gente... Ah, ela saiu de novo. Vou ter que pôr de novo. Oi? É, eu esqueci. O que que é Tete? Então, você pode olhar. Pode consultar. Pode procurar aí. É porque eu não quero falar, Kevin, que eu quero que vocês procuram pra ela entendermelão. Cadê a Maria? Deu certo aí, Maria Cecília? Sim, professora, obrigada. Porque na hora que você saiu, aí eu não sei se tinha dado. Peraí, gente. Eu vou só ligar o ventilador aqui, peraí. Ai, que calor. Ok. 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 Tô, é isso aí, ligue o microfone, por favor. Tô, é isso aí, ligue o microfone, por favor. Tô, é isso aí, ligue o microfone. Tô, é isso aí. Tô, é isso aí. Tô, é isso aí. Tô, é isso aí. Ok, Luna, o seu já chegou, tá liberado. Tô, é isso aí. 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 Tchau, Dígio. Beijo, eu tô com saudade. Tchau. Tchau. Tchau, Dígio. Tchau, Dígio. Tchau, Dígio. Tchau, Dígio. Tchau, Dígio. Fábio, Beatriz e Júlia. Tá ok a de vocês, estão liberados. Tchau, Tamir. Tchau, Dígio. 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 apareceu aí porque eu já vi a pontuação a pontuação? sim, gente tá falando com o áudio desligado chegou aqui, Maria Cecília está ok sua prova tchau, professora, fica com Deus até amanhã até amanhã quarta tchau amém, tchau lindezas tchau 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 O que é isso? 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 Tchau. Isadora, a sua também já chegou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? De nada, boas férias. Bom Natal, boas férias e feliz ano de novo. Obrigada, meu bem, você também, que ano que vem seja melhor do que esse ano esquisito. Ela não ouviu, mas vocês ouviram. Então tá, faz parte. Beatriz, let me see. Beatriz eu falei, né? Isadora, Laura, Gustavo, Maria Cecília, Júlia. Beatriz, Beatriz, a sua tá aqui. Você tá duplicada, Ana Júlia? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tá, deixa eu ver aqui, Aninha. Chegou. Tudo certo. Tchau, gente. 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 Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.